Ho Ho Ho! Feliz Natal! Não? Ok. Olá! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo. Ho Ho Ho! Hoje nós teremos, como vocês podem ver no título, nosso tradicional unboxing da Nerd Loot. E ainda bem que chegou antes de 2017. Não, não virei as caixas, ao contrário. Eu só coloquei aquela parte delas que fica quando abre, sabe? Que eu acho que fica legal assim. As três primeiras já estão cheias, né? De bugganga. E as outras ainda não. E essa próxima agora que eu vou mostrar pra vocês também não. Mas eu vou enchendo elas ao longo do tempo. Aquele microfone não deu certo. Se alguém souber, é um microfone de lapela que funcione ligado direto no celular. Eu já tentei adaptador, já tentei um monte de coisa e não foi. Então, voltei pro fonezinho do celular e espero que o áudio esteja bom. Não esteja aquele eco, assim. Mas espero que esteja ok pra vocês. Mas, chega de falação e vamos para o unboxing. Então, como sempre, a caixa segue nos mesmos padrões. A minha veio um pouco danificada este mês, né? Graças aos correios. A gente sabe que a Nerd Loot envia direitinho as caixas. Mas, nenhum outro dano. E o resto está tranquilo. Hoje nós vamos começar diferente. A gente vai começar pelas camisetas. Que vieram duas este mês. A primeira delas... Da nossa saga clássica. Star Wars. Com Han Solo e Emily no falco. Tio Baca a prova. A segunda camiseta. De um filme recente. Interestelar. Confesso que eu ainda não vi este filme. Estou há horas pra ver este filme, mas ainda não vi. Dizem que é muito bom. Ainda virei este filme. Um copo. Do guia do Mochilene das Galáxias. Tudo que você precisará quando o universo acabar é de uma toalha. O tempo é uma ilusão. A hora do almoço é uma ilusão maior ainda. Amor. Muito doloroso. Evite, se possível. Às vezes não é possível, né Marvin? Claro que isso aqui é da enciclopédia, né? Do guia. Não foi o Marvin que falou, mas aqui... O Marvin está aqui em cima. Uma máscara de dormir dos Death Troopers. Uma máscara de dormir bem acolchoada até. Pouco acolchoada, na verdade. É bem fininha. Como vocês podem ver. Uma contraluz aqui. Bem fina. Mas... Bem bolado. Dos Death Troopers. Isso aqui deve ser até se bobear um item que varia de caixa para caixa, né? No meu caso aqui foram os soldados de elite. Que estranhamente, eu não sei se está em português, se em português eles se transformaram em soldados de elite, porque eles são os soldados da morte, né? Os troopers da morte. Um filme em inglês. Mas... Mas... Curti. Não que eu use, né? Mas... Legal. Temos o pôster dos Guardiões da Galáxia. Achei bem legal o pôster desse mês. Porque ele imita como se fosse um... Um cartaz de cinema. Ó. Aqui embaixo. Achei bem legal. Esse aqui eu pretendo emoldurar e colocar na minha parede. Achei muito legal o pôster. Gostei desse efeito aqui com o pôster de cinema. E por último, nossa Iron Collection desse mês. Do Star Trek. Que como a gente viu no spoiler, é... O broche da Enterprise. Bem feito. Vocês podem ver que é um tamanho razoável. Mas bem feitinho. Não vê mais nada aqui dentro? Não. Gente... Com o pôsterzinho de spoilers, né? Com os itens que vieram nessa caixa. As sagas que foram contempladas nessa caixa. Nós temos a camiseta do Interestelar. O pôster do Guardião da Galáxia. O broche de alto comando da Enterprise. A camiseta do Han Solo. Copa do Guia dos Mochileiros. E... A... Máscara de Dormim do Soldado de Elite. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. A caixa... Eu particularmente gostei. Não veio tanto item quanto outras passadas. Mas... Vieram itens legais. Eu gostei bastante dos itens. As duas camisetas, acho que compensaram, né? O... O resto de não ter vindo mais itens. Se gostaram do vídeo. Não esqueça de dar seu joinha aí embaixo. Se não se inscreveu no canal. Se inscreva aqui no botão. Não deixem de curtir nossas páginas. Facebook.com.br E o nosso blog. Patoamarelo.com.br Vou fazer um merchan. Do meu Instagram nerd. Do meu Instagram geek. Quem tem o Instagram e gosta de seguir páginas geek. Lá no... Naquela rede social. Acho que vai gostar do meu Instagram. Segue esse endereço aqui. Instagram.com.br H. Rimoli. Tento sempre fazer umas fotos legais. Umas fotos divertidas. Com... Os itens colecionáveis que eu tenho. E é isso. Espero que tenham gostado. E... Até a próxima.